Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar montando o navegador padrão que você usa no celular de vocês. No caso esse aqui é o Moto G7 Play pessoal, e no exemplo desse vídeo aqui eu tenho dois navegadores que vocês estão vendo aí na tela. Tem o Google Chrome logo ali embaixo e o Opera GX que eu acabei de baixar, mas por um acaso me interessou mais o Opera GX. O Opera GX tem mais, estou dando um exemplo, ele pode ter mais ferramentas do que o Google Chrome, ele me atrai mais esteticamente e eu quero, assim que eu receber o link, eu abrir diretamente o Opera GX em vez do Google Chrome. Como que eu faço? Super simples pessoal, a gente vai vir aqui nas configurações, vamos vir em Apps e Notificações, Logo de cara vai aparecer Apps Padrão, vou clicar aqui e notem pessoal que quando eu não tinha baixado, ele já tinha definido automaticamente o Google Chrome como padrão. Como eu baixei outro aplicativo que faz a mesma função do Google Chrome, ele saiu, o aplicativo saiu do default dele, estava padrão e agora ele saiu para que veio outro aplicativo. Então aqui eu posso estar definindo qual deles eu quero como padrão e como eu estava explicando para vocês, o que significa ser um aplicativo padrão? Eu tenho dois aplicativos que fazem basicamente a mesma função, o celular reconhece isso e aí você consegue, por exemplo, na parte de app padrão, na parte de navegador padrão, são todas as vezes que eu tentar abrir um link, pô, recebi um link do amigo meu no WhatsApp, ele vai abrir o que? Ele vai me mostrar aquela mensagem? No caso, se eu não definir nenhum aqui, ele vai mostrar a mensagem dos aplicativos que eu posso estar fazendo essa função, no caso, o Opera GX e o Google Chrome. Mas se for no caso, se tiver, como eu vou colocar aqui, o Opera GX, ele vai abrir diretamente o Opera GX sem permissão nem nada. Então é aqui que eu defino quais aplicativos são definidos como padrão e eu uso o exemplo do Opera GX, mas você pode usar o Opera mesmo, você pode usar, sei lá, o Firefox, o Internet Explorer, eu não sei quais são os navegadores do celular, mas basicamente você pode definir qual que você quiser e a partir disso, todos os links que você for abrir no seu celular, ele vai abrir diretamente no aplicativo que você definiu como navegador padrão. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.